Ponto de sincronismo dos motores VHC e VHCE que vai na linha GM Ae Premiums, Rui Noliveira aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal, é um vídeo mais básico, mostrando pra vocês os pontos de sincronismo Pra você estar efetuando a troca da correia dentada do motor VHC, VHCE 1.0, 1.4 e 1.8 que vai na maioria dos carros da linha GM Como Celta, Prisma, Meriva, entre outros modelos que eu vou estar colocando na descrição do vídeo Então pra não ficar um vídeo tão longo, eu já gravei a outra parte lá na oficina Vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe de todo o sincronismo desse motor, vamos lá Então tá aí pessoal, tem vídeo no meu canal ensinando, dando dicas pra você trocar a correia dentada Mas esse vídeo vai ser especificamente só falando os pontos de sincronismo aí do motor Que vai na GM, alguns modelos aí, Celta, Corsa, Prisma, entre outros, Montana Independente se for aí 1.0, 1.4 ou 1.8, tá pessoal? Parte aqui superior, que é a parte aí da polia do comando de válvula Você vai ver esse pontinho, vai ter que casar aqui nessa parte superior, né? Na parte da capa Então esse ponto tem que coincidir, tô com o erro aqui um pouco de paralaxe, né? Porque depende de eu colocar a câmera aqui, ó, parece que tá fora Mas coloca pra cá, realmente tá certinho esse ponto E o ponto da parte inferior, pessoal, vai ser essa cava, tá vendo? Esse dentinho aqui, ó, essa certinha aqui pra baixo, tá? Não é essa aqui, essa aqui é a que pega na roda fone Então você esquece, é esse dentinho aqui marcado, pega nesse meio aqui, tá pessoal? Super simples e fácil aí, o ponto de sincronismo desses motores Independente se for 1.0, 1.4 ou 1.8 que vai aí na linha da GM, tá? Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações Comenta no final se gostou e até o próximo vídeo Música